Garanta já o seu FIFA 18, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos vir para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais informações e mais novidades sobre o FIFA 18, velho. Fiquem tranquilos, vocês que gostam de pés, né, cara? Que eu vou trazer também quando tiver informação, inclusive amanhã sai uma análise do trailer, que vai sair o full trailer. Então fica de olho aí no canal. Só que hoje eu vou falar sobre o FIFA, vou falar sobre as novidades que nós estivemos recebendo aí dessa EA Play, evento que está acontecendo, que é um evento realmente muito foda, que eu simplesmente não parei para fazer um vídeo desse tipo, falando as novidades da EA Play, só fiz as análises dos trailers. Então eu decidi, pela quantidade de novidades que foram soltadas, eu não vou fazer tudo em um vídeo separado, mas eu vou juntar tudo e vou falar aqui no vídeo de hoje, beleza? Então é muito importante você deixar o seu like, porque o vídeo de hoje deu muito trabalho para ser produzido, e realmente dá muito trabalho, mano. Então não deixa de deixar o seu like. E também você que é novo, se inscreve no canal, porque você vai ver que o conteúdo é de primeira, edição de alto nível, e você não vai conseguir ficar sem se inscrever, porque é só que você vai ver todas essas informações, beleza? Se fosse você, ficava até o final do vídeo, porque aqui você vai ver cada coisa que você realmente vai se surpreender, beleza? Vou falar aqui para vocês as novidades, então vamos lá para o vídeo. E eu vou trazer duas informações sobre o The Journey, beleza? Então, a primeira informação é que o Alex Hunter, não, isso daqui é só um complemento, beleza? O Alex Hunter vai começar a carreira dele, ou recomeçar, no caso, disputando uma liga de pré-temporada, para a segunda temporada, né, cara? De entrada para a segunda temporada vamos jogar uma pré-temporada em Los Angeles, e segundo a EA, nós iremos jogar no Brasil também, velho, Só que não no Brasil, jogamos em um time brasileiro, mas sim, nós vamos viajar para o Brasil, eu acho que é para o Rio de Janeiro, obviamente, que é o lugar mais viável por lá, né? E nós iremos jogar aqui umas peladas de fim de ano, ou seja, iremos passar as férias no Brasil, cara, então imagine que escantescines maravilhosas teremos aqui no Brasil do Alex Hunter andando no calçadão de Copacabana, então, velho, eu estou muito ansioso para ver as reações do que o Alex Hunter vai fazer aqui no Brasil, vai pegar as cariocas, talvez, não sei, cara. Eu estou muito ansioso para ver isso, mas eu sei que vai ser muito interessante ver o Alex Hunter aqui no Brasil jogando pelada de final de ano, e então teremos mais informações quando lançar o jogo, a não ser que no próximo trailer do The Journey, porque eu acho que terá mais um, pelo menos é o que eu conto, eles mostrem pelo menos uma cena rápida do Alex Hunter no Brasil, quem sabe, né, cara? Só que já é uma informação bem bacana. E agora vamos dar mais uma informação, mais uma novidade sobre o The Journey do FIFA 18, beleza? Uma informação diferente, que eu não imaginava que seria isso daí, dessas coisas que nós já tínhamos certeza, mas esse é o tipo de coisa que eu nem ideia fazia que teria, beleza? Rodrigo postou em seu Twitter a seguinte tweetada, vocês sabiam que vai ter outro personagem para jogar o The Journey 2 além do Alex Hunter? Só descobri isso agora. Não tivemos mais informação nenhuma, né, velho? Isso me leva a entender que poderíamos ter um personagem como coadjuvante apenas, né, cara? Porque eu tenho certeza que aí não vai botar um personagem igual o Alex Hunter para nós controlarmos, tipo, como se fosse um protagonista. Então, isso me leva a entender, porque depois de ver o trailer, melhor ver que o Williams também vai jogar no nosso time, pelo menos no trailer ele estava no Chelsea, já que o Alex Hunter também estava no Chelsea, né, velho? O Williams aparentemente também subiu para a Premier League. Então provavelmente ele vai jogar no mesmo time que você, né, cara? Então isso me leva a entender que quem sabe podemos também escolher alguma das ações poucas do Williams. Eu não sei se será ele, mas isso é o que pelo menos eu acho. E agora eu vou dar uma informação sobre quatro novos ícones que foram anunciados para o FIFA 18, beleza? A EA soltou um trailer agora há pouco. Se você quer ver o trailer de anúncio desses ícones, vou deixar o link aqui na descrição, cara. Dá uma olhada na descrição que você vai cair direto lá no vídeo da EA, beleza? Então, foram divulgados quatro novos ícones que entre eles, além do Ronaldo, que já tinha sido divulgado no primeiro anúncio, né, velho? Também temos o Tihihihi, meu Deus, né, cara? Que jogador incrível. Temos o Levy Achan, que é um goleiro também que eu não cheguei a conhecer. Pelo bonezinho dele, eu acho que ele é goleiro meio que bem mais das antigas. O Diego Armando Maradona, que também foi confirmado que estará em PES 2018. E também o Edson Arantes do nascimento Pelé. As pessoas podem se perguntar, mas não já tinha um Pelé no FF17? Sim, mas como carta de Legend, velho. Mas eles mudaram, né, e pelo ano do FIFA 18 ele estará com o ícone, que realmente são os jogadores mais conhecidos, vamos dizer assim. Os jogadores Legend agora serão aqueles jogadores que não são tão conhecidos assim. Então, vamos dizer que a carta do Pelé evoluiu de patamar, né, velho? Então teremos esses cinco ícones até o momento, foi anunciado. Poderíamos ter o anúncio de mais ícones mais pra frente, então vou trazer aqui pra vocês também, então se inscreve aí no canal. Mas esses cinco ícones, cara, cinco jogadores incríveis, né, mano? De épocas diferentes, vai ser muito forte jogar com eles no Ultimate Team. Bom, pessoal, agora também eu vou trazer mais uma informação sobre o FIFA 18. Beleza, agora eu vou falar sobre o que não terá, assim como no ano passado, não é no ano passado não, né, no caso nesse ano ainda, não teve o FIFA 17 com o Camp Nou licenciado, e nesse ano também não teremos o Camp Nou no FIFA 18. É porque nós sabemos que o Barcelona tem esse ano também de parceria-primo com o PES, né, com a Konami, então assim como foi no PES 2017, o PES 2018 também só contará com exclusividade do estádio do Camp Nou. Então realmente eu vejo que isso é uma coisa horripilante para a EA, né, e realmente um dos estádios que iria acrescentar demais ao jogo, porque é um dos estádios mais populares do mundo, maiores, mais bonitos do mundo, pra mim pelo menos, e também um dos times mais populares do mundo, que é o Barcelona, e iria acrescentar muito no jogo se tivesse, né, cara? Mas teremos outros estádios de compensação, que quem sabe pode suprir com a falta do Camp Nou, né, mano? Mas eu acho que esses novos estádios que estão acertando nenhum chegar aos pés do Camp Nou, obviamente, mas quem sabe no F119 teremos o Camp Nou de volta. Bom, pessoal, vamos chegar a um momento tão esperado que vocês estão, que é falar sobre a gameplay do jogo, que vazou, falar sobre os times da demo, sobre os placares novos que terão no jogo, e sobre os treinadores, eu vou falar tudo agora, beleza? Pessoal, se vazou um gameplay do FIFA 18, é uma pequena gameplay de 30 segundos, e a câmera também, o ângulo da câmera não é muito boa, então não dá pra ver muita coisa, só que já é o suficiente pra tirarmos uma boa análise da demo do jogo, porque aquilo é realmente real, ou seja, é o próprio FIFA 18 que gravaram com o celular e jogaram na net. Então, simplesmente, essa gameplay não é oficial, não foi vazada pela própria EA, eles não divulgaram, simplesmente o cara que estava lá vazou, então, simplesmente, eu não vou poder mostrar aqui a gameplay por questões óbvias, eu não vou tomar um strike de um flag, isso daí, e quem é produtor de conteúdo no YouTube sabe o quanto isso atrapalha, então, realmente, você que quer ver a gameplay, eu vou deixar aqui nas minhas redes sociais, porque nas redes sociais nós podemos fazer tudo, né, mano? Então, vai estar aqui no meu Twitter, no meu Facebook, eu queria um Twitter novo aí, me segue lá, aí vai estar tudo lá, então, dá uma olhada lá na gameplay, porque aqui eu não vou poder mostrar, mas, mano, não dá like no vídeo não, só dá uma olhada nas redes sociais, que lá vai estar a gameplay completa, beleza? Então, vou falar um pouquinho sobre ela, vou fazer essa foto aí também que está na tela pra vocês, do menu da demo, ou seja, todo ano vimos que o menu da demo é muito semelhante ao menu do jogo final, então, o jogo final terá mais ou menos assim o seu menu, né, velho? Então, realmente, é muito fofo, aqui lá no cantinho, vocês estão vendo o Cristiano Ronaldo, vocês estão vendo alguns times ali, que serão os times que teremos disponível pra jogar na versão demo do jogo, que entre eles se encontram. O Atlético de Madrid, o Bayern de Munique, o Chelsea, o Juventus, o time do Galaxy dos Estados Unidos, o Manchester City, o Manchester United, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid e o Toronto da MLS. São times bacanas, né, mano, que teremos, e esses serão os times que teremos disponíveis para jogarmos na versão demo do jogo. E esse é o menu, sim, da versão demo, ou seja, teremos uma opção pra jogarmos uma partida e outra opção pra jogarmos o The Journey. Foi igualzinho como foi no Final Fantasy City, já teremos uma pequena partezinha do The Journey, uns 15 minutos, provavelmente, pra jogarmos o The Journey. Então, realmente, é uma parte, eu acho que é só uma partida e um pouco das cutscenes que tem naquele momento, né, mano? Mas eu já sei que é bacana pra testar e eu sei que eles vão botar uma parte que realmente vai fazer nós ficarmos com água na boca de jogarmos e com ansiedade demais de jogarmos o jogo completo do The Journey, porque, assim como no ano passado que eles pegaram uma parte que, se eu não me engano, ele já tinha entrado no clube, ele já tinha passado da peneira, então eu tenho certeza que eles vão pegar uma parte da história e vão colocar na versão demo. E além desses menus que foram da demo, né, aí temos a opção do menu na hora que você escolhe o time na demo também. Ou seja, temos um negócio roxo, eu sei, porque a câmera do celular parece ter uns 2 megapixels apenas, mas aí o tempo parece meio roxo, aí você vai lá escolher o time, mas ao menos como era na base do Fud7 mesmo, só que com o campo atrás alterado e as cores do menu diferente, quem sabe uma coisa ou outra diferente, né, velho? Mas é um menu bem bonito e é bem legal essa combinação de cores que é roxo com rosa, com vermelho, com laranja, sei lá, aquele degradizinho bem bacana. E nessa gameplay, pessoal, que vazou, teve um jogo da La Liga. Nesse jogo da La Liga, assim como eu já desconfiava, assim como eu já falei pra vocês em vídeo, teremos o placar da La Liga licenciado. Vocês estão vendo aí a imagem do Diego Alves onde aparece o placar da La Liga, né, mano? Que realmente é um placar muito foda. Teremos mais um placar licenciado no jogo e além dos placares que pra muita pessoa não acrescenta em nada. E pessoal, além também de termos os placares da La Liga, também teremos o placar da MLS, ou seja, da Major League Soccer. Que vai ver que essa parceria junto com a EA está muito grande, tanto que traz até dois times dessa liga que não é tão popular no mundo. Mas vem se popularizando, assim como a Liga Chinesa, contratando grandes jogadores que já estão perto de sua aposentadoria, grandes jogadores que fizeram carreiras lindas e estão jogando nessa liga. Então teremos os placares também licenciados, que são realmente placares lindos, teremos também da Major League Soccer. Teremos também os treinadores licenciados, treinadores de cada time da Liga com face licenciada, com face autêntica e com seus próprios nomes, assim como era da Premier League no FIFA 17, assim, levando a pensar que poderemos jogar o The Journey em outras ligas. Cara, isso daí, eu já estou com quase certeza, só que ainda não anuncio porque realmente não tivemos a informação oficial. Só que isso daí, mano, muitas pistas estão se fechando para que o The Journey possa, assim, se abrir para novas ligas. É o que eu acho, né? Então, não sabemos ainda se isso realmente é verdade, mas tudo leva a crer. Mas realmente é muito foda termos o placar e os treinadores da La Liga. Isso daí é uma informação que me anima pra caramba. E também temos essa imagem que vazou onde o cara tirou de bala onde vemos ali que é fácil de realmente dar uma melhorada. Os gráficos não são os melhores, realmente vimos que o primeiro trailer foi muito enganador porque vocês podem dar uma olhada na minha análise. Eu falei que os gráficos estavam bem melhores e agora com esses segundos trailers, com esses trailers seguintes, eu tive minha opinião totalmente alterada porque o primeiro trailer simplesmente mentiu na nossa cara. O gráfico estava muito bonito e aquilo realmente não é capturado do jogo. Aquilo é uma cena que é feita pela própria ideia. Eu fui tão ingênuo assim que caí naquilo mas os gráficos não tinham melhorado em quase nada pelo menos. Sinceramente, pessoal, eu não vi quase diferença nenhuma graficamente mas o que o país precisava ser alterado era a parte da gameplay mas vamos falar do que importa que é a tatuagem do Dybala que nós vemos no braço dele. Tatuagem bacana e teremos a tatuagem do Dybala sim mostrando que terá em outros jogadores também, né? Não só do Dybala não é preferência. Eu tenho certeza que vai dar atenção para todos os jogadores principalmente eu creio que os que tem contrato dos times que tem parceria de exclusividade, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter falado tudo porque tem muitas informações que eu até devo ter confundido a mente, né, mano? Então, espero ter falado tudo que saiu nessa gameplay que o evento ainda está ocorrendo para podermos ter mais informações nesse tempo. Então, eu vou ficando por aqui. É claro, não esqueça de deixar o seu like e vai ver a gameplay lá nas minhas redes sociais. Faz só a pré-venda do Funtos 8 com o menor preço o primeiro link na descrição. Até a próxima. E... E aí E aí E aí E aí